Tá, vamo lá. Ó, ó, esse é da hora, esse é da hora. Vem, vem, vem. Tem que pegar bolada. Foi. Tem uma linha, vai vir bastante zumbi. Esse é a Rept-Boss, bicho. Não tá, acho que vai vir bem pra ficar bolada, hein. Será? Vai vir aqui de baixo também. Fogo, hein. Fogo, zumbi, gelo. Ok, tem raio também. Tem um... Já tem bosse aqui embaixo. Bosse? Tô matando um bosse, é. Mas tem um bosse. Olha lá. Mas que lado? Embaixo, aqui. Ah, não, mas esse daí é da minha profecia. Nossa. Disfarça. Eu acho que eu consigo tomar conta desse lado aqui. Eu não fico, eu não fico, eu não fico. Acabou aí. Bom, como vai vir muito zumbi, Nesse lado aqui, eu acho que dá. É. Tá. É, vamos ver. Começou, hein. Começou. Todo começo é easy. Tem que ficar ligeiro aqui, ó. Aí, ó. Já espalhou pra cá. Tá. Presta atenção na hora de brotar o portal no meio de alguma coisa, sabe? E a gente não percebe. É, tem um portal bem aqui no meio, ó. Não tem por nada não, mas acho que esse portal seu aqui, ali vai atrapalhar. Eu vou fazer um portal aqui, debaixo. Eu fiz lá um torre de gelo. Ah, também tinha feito. Ixi, tem que ter torre de gelo. Gelo, gelo. Ai, eu falei. Tem que ter torre de gelo e tolpa no zumbi. Eu acho que eu vou ficar nesse meio aqui, né? Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui. Parece que esse mapa tá mais tranquilo, né? Por enquanto. Gente, olha lá, olha lá. Olha lá. No meio. Começaram a surgir uns trens lá. Muito louco. No meio. Ai, eu não sei nem aonde mais. A gente defende. Misera. Tem que defender aqui onde eu tô. Aqui é o ponto que eu encontro. Vou botar nos zumbis. Os zumbis estão fazendo o trabalho deles. Caraca, maluco. Tem uns caras subindo aqui muito louco. Aí, aqui embaixo tá ali. Ai, eu vou morrer. O que que é isso? Muito ponto vermelho distraído pelo mapa, tá? Eu não sei nem aonde a gente tem que defender mais. Tô perdida. Tem que matar. Tem que matar. Tem um boss ali, maluco. Maluco. É o boss do lag. Menino, eu tô aqui dentro do boss. Eu tô aqui pra trás, hein? Do lado da porta. Você fez o quê? Gente, olha lá, olha lá, olha lá. Nossa, tem muita coisa, tem muita coisa aqui no meio. Muita coisa. Cuidado. Ah, o negócio tá bem lá. Eu achei que tava bem aqui. Ainda bem. Vamos lá. Cuidado da viadeira aí, Té, Jorge. Meio, eu não paro de dar upgrade aqui, mano. Gelinho pra eles andarem devagar. Cara, esse boss não morreu. Gente, tá subindo muito, tá subindo muito. Nossa, eu completei até uma challenge aqui. Cara, tem um bicho aqui, mano. Meu, o bicho é uma trench. Uma pedra aqui. É um Tini, do Dota. Meio, como é que esse Tini foi parar aqui, maluco? Pessoal, tem um do lado aqui, ó. Nossa. Vamos lá, pessoal. Mais um minuto e vinte. Vamos, ó. Tem uma aqui. Nasceu um portal bem aqui. Vou fazer uns zumbis. Pra torre, pra torre. Ah, olha aí, olha ali, ó. Nossa. Nossa, gente. Muita gente. Muita coisa, muita coisa. Aqui atrás, aqui atrás. Tem um bicho aqui que tá tomando um pouco dela. Ai, nem vi que eu desativei minhas auras. Ai. Nossa senhora, tem uma cobra gigantesca aqui, minha filha. Ela tá by legend. By legend, a cobra. Nossa senhora, gente. Tá chegando lá. Tá chegando. Olha lá, não tá? Caralho. Tem um bicho aqui muito escroto. Misericima. O pastor aqui, ó. Não, relaxa, relaxa. Que eu vou ter que dar um jeito aqui. Me... Tô pando, tô pando, tô pando. Ah, céus. Tô pando, tô pando. Aqui não passou nenhum aí. Nossa, tinha um par e morreu. Vai, vinte e oito segundos, gente. Aguenta, aguenta aí. Aguenta a pressão. Tá lá. Tá lá. Imagina fazer um T-16 isso aqui. Não. Vai ser um tesão, né? Ó, não morreu nenhum mínimo meu. Tá bom. E agora vocês vão fazer mais. Eu não confidei mais tarde. Foi, foi bom. Eu acho. Acabou. Quer dizer, acabou o tempo, pelo menos. Eu tô pando pra ajudar a matar. Ó. Tem por aqui também. Nossa, véi. Parece que vem mais coisa que o seu outro lá, que era tia 4, hein? Caralho, ainda largou até na hora de abrir um baú aí, viu? Nossa, né? Eu tô levantado. Caralho. Deu pane na minha tela, mano. Na tela. Na tela deu pane. Ainda tá mostrando que faltam 5 bãozinhos pra abrir. Vixe, tem condição não. Achei um aqui. Falta mais três. Quanto é esses baú? Aqui tem um, mano. Mas eu não sei como é que eu abro ele. Aqui, vai. Nossa, olha essa tela. Nossa. Ah, faltou dois. É. Esse que deu mais XP do que o outro. Deu? Olha só quanto deu barra de XP. Sim, deu mais XP. Porque você não sabia, né? Que podia colocar prego. Ficar raro, né? Tem. Eu acho que deve dar. Aqui tem um outro baú aqui sobrando. Aqui, ó. Que negócio. Pronto, gente. É só catar. Tipo, amanhã a gente termina. Não tem portal pra estudo. Caraca. Tem uns amuletos aqui. Vou catar pra mim. Nossa, meu boneco fica mais dançando que catando. Nossa senhora, tá um out nisso. Não, eu não. Eu tenho medo. Eu tenho medo de dar out. Out. Out, eu acho que não dá pra mim, não. Você caiu mesmo. Você deu out? Eu dei out. Eu caí também. Eu também. Eu não. Caramba! Eu caí no jogo. Eu caí no jogo. Caramba! Caramba!